A aprovação do projeto de lei que obriga os mototaxistas a usarem um aparelho para medir o valor das corridas continua gerando polêmica. A categoria que possui 1.560 profissionais está unida contra a medida. Segundo eles, o aparelho em questão, uma espécie de taxímetro, aumenta ainda mais os encargos. Até que eu era a favor do mototaxímetro, se por acaso tivesse sido aprovado em alguns capitais. Mas eu estou sabendo aí, em Goiânia não foi aprovado. Parece que em Fortaleza também não. Segundo, disseram para mim que ele é muito caro, é mil reais. Se a prefeitura arcar e aprovar que não vai dar problema para nós, e que eles também tirem o clandestino. O projeto que tem o apoio da maioria dos vereadores de Teresina tem o objetivo de acabar a disparidade nos preços que são cobrados atualmente pelos mototaxistas aos clientes. A população, à primeira vista, vê a ideia com bons olhos. Justo, né? Tem táxi, né? Para táxi também eu acho justo. A gente mora num lugar meio distante, aí para procurar um mototaxista é uma demora danada. O preço do jeito que eles querem também, aí fica... Se eles implantassem isso daí, seria muito bom para a gente. Muitos mototaxistas exploram. Exploram. Eu acho que seria correto. É, vale, né? É que a gente paga um valor que não corresponde às vezes à corrida, né? O aparelho em questão é esse aí. Já foi usado no Ceará e em São Paulo, mas não passou da fase de testes. Normalmente é colocado embaixo do velocímetro e o valor varia entre 400 e mil reais. Esse é o preço de mercado. Só que o protótipo ainda não conseguiu a aprovação do Inmetro. Que local vai ser instalado esse equipamento? Como o consumidor vai visualizar a medição que lhe está sendo cobrado? Que tipo de pneu adequado vai ser utilizado na rotação para a contagem dos valores para esse taxímetro? Contar corretamente os valores cobrados ao consumidor. Exatamente. Tem o caso dos intempéries. Chuva, sol, trepidações. Ou seja, se a prefeitura realmente sancionar esse projeto, o Inmetro não vai dar nenhuma garantia de que esse aparelho é realmente confiável tanto para o consumidor quanto para o próprio mototaxista. Se aqui em Teresina for instalado taxímetros em motos, eu garanto que no momento não vai ser verificado pelo Inmetro, não. Porque no momento não tem nenhum regulamento técnico metrológico de ensaio para a execução desse taxímetro. Para fiscalização, lacração e certificação desse taxímetro.